Veja gente, quantas pessoas, ó, quanta gente no SWAT Ó, ó Chegaram desse jeito, com a arma na mão e os caralhos Tinha mais de 20, hein E os filhos do Noé ainda quebraram a minha porta ainda Polícia pra tudo quanto é lado Aquele rapazinho deve ter feito coisa muito ruim, viu, porque Porque pra eles chegarem desse jeito E aí Obrigado por assistir.